Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, velho, no canal do Lodahorant E hoje eu vou gravar uma grande trollagem com meu amigo Coronado Rapaziada, o Coronado pra quem sabe, mano, é um amigo meu que ele tem muito medo desse lago aqui E hoje, como vocês viram no título e na thumb desse vídeo, eu vou jogar ele no lago e vou abandonar ele, tá ligado? Mano, vocês já viram em algum outro vídeo meu que eu tô com um barco pirata aí E, velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar alguns amigos meus pra entrar nesse barco pirata comigo Dar um rolê e eu vou falar pro Coronado vir junto, só que ele tem muito medo, tá ligado? Então o plano é jogar ele pra fora do barco e, mano, deixar ele pra trás, tá ligado? Eu quero muito like nesse vídeo, mano, deixa muito nos comentários aí se essa trollagem vai ser muito pesada ou não Mas, velho, o Coronado tá merecendo porque ele fingiu que sofreu um acidente lá no dia do autódromo Chamou até a ambulância e ele me trollou E aí, Coronado, agora, mano, sua vingança, moleque Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir toda a rapaziada e vou começar o vídeo de novo E, mano, vocês vão entender o porquê, porque o Coronado vai estar junto e eu não quero que ele desconfie, tá ligado? E, rapaziada, fica preparado pra maior trollagem nesse lago que vocês já viram Juro, mano, olha aí E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal Lada Rorte E, rapaziada, é o seguinte, vocês viram, mano, que tem um barco pirata aqui em casa E, mano, o único que não viu foi o Thiago e o Renan Então, véi, mano, eu trouxe É, mano, rapaziada, lembrando, já vai seguindo eles aqui no Instagram, mano, que eles, de verdade Como é que vocês atravessaram de uma rua? Porque tem uma barragem Mano, coloca take aí, gente, de guincho Ah, rapaziada, como que você anda de barco aqui no asfalto? Eu sou o capitão Jack Sparrow agora, rapaziada Mano, foi de guincho, Renan Pô, e você falou assim que eu já tinha andado com esse barquinho? Ah, você já andou? Uhum Você andou lá do outro lado? Uhum Eu falei, mano, eu quero muito andar nesse barco, tá ligado? Só que eu não quero andar ali Ali todo mundo anda ali Mano, a gente é diferente, tá ligado? Eu tô sem casa A gente é diferente Nossa, que raiva, viado, que eu perdi só isso, cara Vai, cara Mano, ali o leme É, ele vira lá Sabe, tem um freio de mão Aí você vai pra esquerda, vai pra direita Vamos andar nisso Mano, vamos andar, todo mundo? Eu sou o Jack Sparrow Ó, é o seguinte Lá ele falou que tem... É obrigatório usar colete, tá, gente? É, mas eu sei lá Só que a gente só tá com dois coletes aqui O Coronado até colocou Eu não sei lá, não E outra Ah, mas eu não vou fazer graça que se cair Ou afundar o barco e não sobe É, não, não pode afundar o barco, não Gente, vai andar nós quatro aqui agora Quem quer ir com o colete? Alguém quer ir? Vai, vai, você Deixa eu ir Você sabe nadar, não é, não? Sei, sei, eu também É, então segura aí Mano, a gente tá com dois coletes Você tá falando como se nós fôsse cair nós tudo Não tem na água, né? Não, não, é porque é obrigatório usar colete, gente É, é viado Só graça, né? É Bom, eu vou de Flybird Faço um monte de coisa Então eu não preciso assim, né? Vai de Flybird você faz colete, né? Aí sai da notícia É, é verdade Então, já entra aí, rapaziada Vai lá, Thiago Calmei que o Thiago vai indo embora sozinho Thiago, cuidado, Thiago Olha, eu vou ir desse lado aqui, ó Um de cada lado Quem entra lá, segura aqui Eu vou entrar de renda Tem certeza que aguenta quatro? Aguenta, ele falou que aguenta quatro Segura aqui, Thiago, por favor Não pisa na borda Vai subir Que legal, mano Vem, coronado Viado do céu Vai, 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 vai Foi legal, hein? Nossa, que medo, mano Eu vou pescar nesse bagulho Mas a frente é bacana, não é? É Não, eu controlo essa bagagem Ó, é pra controlar certinho Sabe pra controlar? Sei Mas já arrancaram a corda dele? Arrancou, agora é só pedalar Pedala aí, Thiago Vou pedalar um pouco Depois eu estou Que legal, hein? Deixa eu pegar aqui Pra não cair minhas coisas Nervoso, mano Olha nós, velho E só nós desse lado do lago Tem o barco, tá ligado? Porque só tem do outro lado Deixa eu pedalar aqui Olha, mano, tem um pedaço de touca ali, véi Ó, esse Cara, é louco demais Eu fico teco, mas parece que vocês é mais legal assim Não, esse aqui é mais legal, véi Juro Ó, deixa eu pescar com esse bagulho aqui Deixa Aliado, imagina Deixa, deixa Mano, de verdade, rapaziada Esse rolê é nervoso Ô, ô, vamos lá na tela lá na frente Pergou um carro de cama, mano Não, nem que você me pagar cento Por quê? Vamos pedalar, pedalar Pedala aí, Thiago Pedala aí, véi Não tem como Ai, que legal Rapaziada, até que eu andou 10 minutos Para que eu desci do barco, eu juro Eu não senti as... Vai reto, Thiago Por quê? É nervoso, né, mano? Ô, um barco... Se você deixar no meinho Ó, deixa eu ver o meu bom É, só pra trás e pra frente Só isso aqui e o lado Ó, pra frente vai pra trás e pra trás e pra frente Mano, brabíssimo, véi Ó, vamos fazer o seguinte, então Até agora, rapaziada, a gente não foi lá na frente ainda com o barco A gente vai lá na frente agora Véi, o bagulho vai ser da hora Leonardo, segura aqui pra nós Que agora eu vou pedalar o paquete Quer que eu pedale o paquete, Thiago? Ai, vai caber pra carro Nossa, os caras não sabem dirigir Ô, pilota esse negócio direito Não, eu peguei o negócio É, mas vem pra trás O quê? O que? Nós tá fazendo assim, ó Nós tá fazendo assim, ó Agora sim Ô, deixa eu colocar essa GoPro aqui Pra nós já coisar aqui Ah, toma GoPro aqui, Thiago Vou usar sua GoPro, tá? Olha a sucurinha ali, viado Sai Olha a sucurinha ali Tá louco Nossa, mano, o que que é isso? É uma daruga rei Mano do céu É um polvo, viado Mano do céu Grava lá, Alex Nossa, que louco, é um polvo Que porra é essa, viado Mano, que que é isso? Que polvo bonito, mano Nossa, mano, é nervoso Olha o tamanho desse peixe Ah, tá virando pra lá, meu Deus Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Que isso, viado? Vai, fica, eu não lembro aí, vó Ô, Renato, você é melhor gravando Deixa eu que o Thiago, como que porra é essa? Olha lá, vai, vai, tá virado ali agora Nossa, eu não cansei de pedalar Eu tô pedando ali no começo Viu pra caralho, viado Vai, pedala! É, mas que é... Ah, mano, vira pra lá Vamos lá, eu tenho que virar o 360 aqui, ó Nossa, agora vai pesquisar lá todo Não, não, vai dar um... Então, vai, você vai ser o Leme agora É, não, é não, é uma folha, mano A folha de coqueiro É, gente Tem medo, lá, porra, lá Ah, caralho, viado, tá louco, velho É, muito Viado, não tem coragem, sabe? Nem se viagem, me dá mil reais pra entrar no Wendt Eu te dou mil reais Eu te dou mil reais, cê é tão puro Nem 10 mil, não é Ah, eu te dou 50 pedalar isso aqui, pelo amor deus, viu? Tu vai pedalar o contrário ainda Mano do céu Deixa eu pedalar, curaca Que caralho aqui é bom? Vem, coronado, que que é isso? Pega aí, pega aí, pega aí Deixa eu pedalar, tira o pé, tira o pé Pega aí, coronado Vai bater na cara Meu Deus, não dá mais, vai cair isso aqui Pega aí, pega aí, véi Tá bom Sai, cara Não, cai Não, 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 não Vai virar o bar, entendeu? Eu vou virar Não, não, não Não, 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 não Vai, coronel! Não, não, não! Sai, sai, sai! Eu tenho o bafo! Eu tenho o bafo! Dizinho, eu não estou a suar, eu não estou a suar! Não estou a suando! Para, miado! Pela ela! Pela ela! Por favor, miado! Olha o jeito que ele está, miado! Ele está morrendo de medo, irmão! O que você quer dizer? Ah, o que você quer dizer? Miado, ele falou que ia fazer isso, mano! Não sabia! Olha isso! Vai tombar o barco, gente! Pelo amor de Deus! Pera aí, o sol está de colete, pode soltar! Não, 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 eu estou preocupado. Pai, não, não, não. Pai, não, não, não. Vou virar o barco e você segura... Não, não, não. Viado, eu não quero nem olhar pra água. Senão vai ter um barco e você segura aqui, ó. Viado do céu. Olha o peixe, olha o peixe. Não, viado. Tem um peixe ali, viado. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho do peixe. Tem piranha aqui, viu? Eu não quero olhar. Não, não, não. Chega, 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 por favor. Deu, deu, deu. Cuidado aí. Mano, tem uma cobra na tua mão? É aquele mesmo, viado. Não, 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 por favor. Não, não estou usando, viado. Ui, ele tá sem força. Vai, vem. Tem piranha aqui, viu? Quebrar essa fibra aí, tá fudindo. Vem, eu sei. Passa o pé. Você vai ter que segurando, aí pedalar e você vai ter que segurando. Passa o pé, passa o pé, você consegue. Eu acho que você vai quebrar. Passa o pé primeiro lá em cima, ó. Vem pelo outro lado. Deixa eu segurar você ajuda ele, vai. Passa o pé, ai meu Deus, você vai quebrar assim? Cuidado, pedala aí nele aqui, ó. Senta, Coronado, senta aí. Senta aí, Coronado. Alho, Alho. Alho, Alho, Alho. Alho, Alho, Alho. Alho, 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 Alho. Vai tomar, viado. Vai tomar essa porra. Viado, eu tenho pavor muito dessa água. Juro. Viado, eu não tô abandonando ela. Tá cheirosa? A água tá boa? Abandonei meu amigo no lago E tinha que ser o C, mano A hora que ele falou que ia fazer isso Eu falei, mano, você não vai Ele falou Eu só fiquei com medo de vir junto Por causa do barquinho Eu já tinha sentado Mano, esse barco se virar E afundar Nós nunca mais vamos querer daqui Agora, se você quiser fazer um vídeo Titanic Olha lá o carinho aí Oi E o Thiago não gravou o carinho É, eu não gravei ele Porque eu não quero que ele apareça Ah, você molhou o meu, velho Ah, só vai, senta aí, vai Eu tô desesperado, velho Mano, foi legal, velho Eu tô desesperado Você gostou desse vídeo, né? Eu gosto, velho Eu tenho mais bola É de cabelo Ô, o vento, velho Vai, senão ele não vai conseguir chegar Cabeça de triângulo Desse rio, mano, foi muito legal Eu tenho dois pavores, cabelo, triângulo e capô E o rio lá do Porto Rico? Caramba, lá, tipo Por quê? Não sei, velho Eu não vou assar, velho Ô, Coronado, eu juro, mas eu fui muito, pô Ele abandonou você aqui, você não gruda A hora que vocês falaram que aquele areal tartaruga, eu queria morrer, velho Ah, tartaruga não vai nada Tá louco, velho Mas aqui vem tartaruga, sabia? Tá louco Ah, vem, eu já encontrei já Tem cobra Olha, se tivesse uma tartaruga, eu corri atrás dela e tentava pegar ela Sai, corri, não nadava É? Não Eu tenho medo que já falaram que aqui tem um jacaré Eu já vi um jacaré aqui Eu já vi um jacaré aqui Sério? Eu já vi um jacaré aqui, mas pediu os pescadores, se é verdade eu não sei Oi, sabia que aqui também, tu sabe que tem o que? Hum Aquele... O que? Olha mais coisa ali O que, atrás de nós? Olha a casca É uma cobra Corre É uma cobra? Olha lá o cara balança Tem esse pescador lá Vira, 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 vira Vira, 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 vira Ô, Coronado, eu vou deixar o Coronado ali naquela ilha ali, ele tem que voltar nadando Eu morro Ele dorme lá Eu durmo Tá, agora tem que ver o jeito aqui de virar o bagulho, mano É Você puxa e ele vai pra esquerda Isso É pra frente pra trás Mas daí você puxa e vai pra esquerda Ah, isso é C, quem quer mais? É isso Deixa que eu vou sozinho Esquerda e direita Rapaz, sozinho é pesado, hein, mano Não dá sozinho, tem que ser, ó, ó, na manha, na manha Tá no breu? Muito bom Tá gostado desse vídeo, mano? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tamo junto Vai, de novo Não Vai Não Eu pulo com você Eu pulo com você Dá sua ideia Não, a ideia é de homem, vai, você pula eu pulo Deixa eu chutar sua bunda daqui, assim, então Só por isso que é legal Bom, mano, e aí você Eu não tenho coragem Vai, e aí você Mano, aí pula no... Oi, você tá de tênis Você jogou de tudo que eu tô Só que eu tô com o meu celular, você ficou carregando Um iPhone versus um Samsung Vai pular junto Olha eu Qual é que aconteceu, Coronado? Você foi corajoso, mano, parabéns Eu não fui corajoso, porque eu não pulei, você jogou eu Diferente, né? Diferente Apaziada, mano, se vocês gostaram desse vídeo, mano Eu posso ir pra pedalar, mano, se viu Pô, mano, só tinha que ser um rolezinho daora Eu achei que ia pior nesse carro Então quando voltou A situação aqui Apaziada, você gostou desse vídeo, mano? Jogando o Coronado do Lago, mano O vídeo era pra ter abandonado ele, tá ligado? Mas não deu bom, né? Mas ele grudou no barco e nunca mais soltou, velho Pera, tipo assim, a hora que eu tô aqui dentro, eu não consigo olhar a pápula Juro, me dá como você ficar mais numa crise, velho Tem medo, tem medo Juro de verda, a hora que eles colocam um bagulho atrás de mim Bom bordo! Opa, chegamos! Pedala, pedala Pra trás, né, fi? Pedala, pedala Tiago, calma Vira, 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 vira Que frio Chegou! O Sky, vai ser que andar de... Eu já dei, ela pulou na água Ela pulou a bunda ali, ó Ela pulou a bunda, ela pulou a bunda Ela pulou a bunda Olha esses caras Olha essa câmera aqui, cara Você tem medo? Mano, o Coronado morre de favor desse lado Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Nervoso Rapaziada, que vídeo nervoso, rapaziada, juro Ó, estacionado, né, pega eu aí Vem, puxa aí de mão agora Vem Vem Ó, ó a traseira, ó a traseira, ó Ó a traseira e bicando, ó Ó, ó Ó você indo embora de novo É É difícil É difícil? É que nós já pedalamos muito É legal pra caramba esse negócio aqui Tá bom Tá bom, caramba Segura esse pau Esse pau, esse pau vira Tá aqui Vamos colocar a corda aqui pra ele não sair do outro lado Mano, vamos amarrar aqui Ah, rapaziada, é isso, mano Quem gostou desse vídeo, velho? Nossa, nervoso Bom, rapaziada Mano, guardamos o barquinho Não canso Valeu, não Coronado, você me desculpa É a vingança do autódromo ainda Nossa, você pegou pesado essa vingança Muito Mano, a culpa foi tudo do Thiago Eu tenho muito pavor O Thiago, ele falou Eu juro O Thiago sabia Velho, eu subi pensando na coisa Se eu solto aquele barco, eu tenho certeza que vocês iriam abandonar lá mesmo Não é não E sair andando Velho, se vocês saem andando eu acho que eu desmaio lá Velho, eu nunca ia fazer isso com você Ah, eu não ia Nem era o propósito do vídeo Eu juro A gente ia só andar Duvido A gente ia andar, juro Em Porto Rio Até, velho, em Porto Rio Que eu demorei o vídeo inteiro pra começar a me dar fome Com a Lívia A hora que você tentou me borrar, eu já viria morrer Eu juro Espermaço, eu morri Rapaziada, vocês viram o desespero do Coronado? Já deu um banco Já deu um banco Já deu uma água Sério? Mano, derrubei o Coronado bem ali, velho E ele gritava, espermeava Ele só não escutava, né? Viu tudo Mano, ele vai lá assim, só Qual? O Coronado é água e sabestriando Não, é essa água pra ele aqui, velho Não, mas o Coronado merece sofrer um pouco, né? Minha vida tá muito boa pro cara Não, tá muito boa Nossa, deixa eu ver esse aqui Esse aqui é saudável, né? É saudável Normalmente eu chego pedindo um lanche agora Que comida saudável Agora você tem que deixar É mesmo É brincadeira, depois eu pego Mano, então é isso, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, mano, deixa o like, Thiago Vai ser na igreja pra nós? Exato Ah, que gostoso E aí, bora? Vamos tomar banho Você vai tomar banho? Olha quentinho Olha o cara Olha o cara Nossa, quentinho Olha aí Tá quente mesmo? Nossa, gostoso Aí, viu? Eu proporciono na sua vida Momentos únicos Como entrar no lago Entrar numa banheira quentinha Na jacuzzi Olha o cabelo estrangulinho Segura Mano, então é isso Vamos tomar um narguilhinho, roxinho Se você gostou dessa trollagem Deixa o like Valeu, falou e fui